Puxa ideia! Puxa ideia! Puxa ideia! Puxa ideia! Tem uma coisa que não se compra História! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel E a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente é feito um canção Chegando em qualquer saída Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça